As carreiras estão todos esperando passar um lindado, né? É muita carreira E as vezes igual eu falo, não é reclamar, é resolver a solução Estava vendo algumas pessoas reclamarem aí Mas eu não vim nem trazer aqui água, trazer... Estou falando de pessoas normais, cara, é pessoas que estão reclamando Não sei se algum político vem cá e dá alguma assistência aos caminhoneiros Uma população comum estão reclamando aí, ó Olha a vinho que os caras passam aí Olha a situação, os caras ficam presos aqui na BR Aqui, ó, na cidade, desde ontem, né? Os caras não tem como tomar banho, não tem como se alimentar direito E algumas pessoas da população ficam reclamando que ia fazer com o motivo Aí, tipo, a crente é esse que a pessoa fala que ele tem compaixão do seu próprio Não sente a dor do seu próprio As pessoas só querem criticar, criticar, mas não fazem nada para resolver uma situação Graças a Deus a água do Rio está baixando, né? E é isso aí, galera É manter o foco mesmo, né? É orar tanto para a nossa família Para a nossa família do próximo Orar também para o pessoal aí que não estão guerreiros Estão na ficha esse tempo todo aí Lutando aí Não deixa o Brasil para lá em momento nenhum Eles estão aí sempre na atividade Passos por necessidade Passos por dificuldade Passos por dificuldade É roubo É agressão É essa cultura que o Brasil tem De sempre querer desvalorizar o trabalhador Estão aí, galera Estão aí, trabalhando Estão aí à toa, não Estão tentando buscar o ponto de cada dia Então, galera, vamos parar de reclamar um pouco Vamos dar valor a essa classe E merece um pouco de respeito E a gente tem, galera Esses móveis Valeu Fomos